O Guilherme Vieira só tinha dois aninhos quando apareceu na TV pela primeira vez fazendo comerciais. E sua primeira novela foi Vila Madalena em 1999. Mas o Guilherme marcou a infância de muita gente aqui como prego na TV Globinho. Depois de dois anos na TV Globinho, Guilherme voltou para as novelas. Atuou em O Beijo do Van Viro e se destacou como Tunico em Chocolate com Pimenta. Depois de mais alguns trabalhos, o ator fez a sua última participação na TV como Ricardo em Rebelde em 2011. Atualmente ele trabalha com games, atuando como executivo de contas de grandes empresas como a Sony, Microsoft e Nintendo na BGS, a Brasil Game Show. Essa aqui eu quero ver aqui. Quem aí se lembra do grupo Molecada? O grupo surgiu despretensiosamente com uma espécie de calouros lá no Raul Gil, que depois de um concurso para eleger o novo grupo Mime Helter, apadrinhou a criançada com o nome Molecada. O sucesso foi além do programa e logo depois lançaram um disco que vendeu quase 200 mil cópias. Na sequência vieram mais três CDs e inúmeras aparições na TV e até carreira internacional. Mas o tempo passou e depois do fim do grupo, cada um seguiu seu rumo. A Juliana, a loira do grupo, se formou em administração e hoje em dia é digital influencer, né? Sei lá se fala assim, se tem uma fala de moda, beleza, essas coisas. O Jacarezinho seguiu a carreira de ator, fez várias peças de teatro e até atuou em novelas da Globo. Já a Tatiana foi a única que de fato mudou totalmente de profissão. Depois do fim do grupo, o Molecada, ela bem que tentou seguir na carreira da música e lançou esse disco aí, Festa Maneira, que acabou não dando certo. Ela largou então a vida artística e se formou em direito. Atualmente atua como advogada e diz que é a possibilidade de voltar que o grupo nem passa pela cabeça dela, já que ela tá estudando aí pra trabalhar na promotoria de justiça. Fãs do Sidebaixo, como eu, certamente vão se lembrar do Caquinho, né? O filho do Cacantibs que apareceu lá pra quarta temporada. Pai, seu traidor! Falso! Dinamarquês paraguaio! Você não diz que a gente é pra Disney? Disney? Caco, que história é essa de Disney? Disney? Gosta o que é isso? Está com dor de barriga, menino? Que Disney? É Disney, Disney, Disney. Caquinho era interpretado pelo ator Lucas Fornos, que ficou até a quinta temporada do Sai de Baixo. Oh, que lindinho. Que gracinha. Eu vou arrumar um trouxa pra pegar um dinheiro e depois me livro dele. Com o sucesso que fez, recebeu inúmeros convites pra atuar em novelas, séries, comerciais e foi até convidado pra trabalhar na Tic Titas, mas preferiu continuar na Globo. Qual é o teu nome? Didi. Não, Didi é o meu nome. Eu quero saber o seu. Como é que é? E o sobrenome? Didi, uma quase sorrisada colesterol no Valgínimo Fundo. É trabalho. Isso é trabalho. Depois ele se formou em design e ficou durante anos na frente de uma ONG que produzia shows e peças de teatros gratuitos, né? Pra pessoas carentes Brasil afora. Hoje, aos 29 anos, Lucas se dedica à sua fé. É missionário de uma igreja evangélica na Alemanha e faz trabalhos voluntários e pregações em cultos pelo mundo afora. Caquinho cresceu, continua jovem, mas um jovem engajado e que tem mais essa missão pela frente. Boa viagem, adorei te conhecer. Parabéns pela sua carreira, pelo seu sucesso e muito mais futuro aí pra você, a gente deseja. E daqui mais um tempo pra frente a gente se vê de novo. Com certeza. Baseada no romance de José Mauro de Vasconcelos, Meu Pé de Laranja Lima ganhou três versões de novelas. Uma lá durante os anos 70, na TV Tupi, durante os anos 80 e a mais recente, em 98, essas duas últimas na Band. Uma das mais lembradas é a versão de 80, que foi um enorme sucesso de audiência. No papel principal do menino Zezé, atuava Alexandre Raimundo. Também quero. Ai, Zezé. É isso aqui, eu vou comer. Então pega esse daí e olha, chega de pão, hein. Vou até tirar daqui porque agora é só de noite. Então virá. Hum. Que tá pela TV eu faço o ano. Eu já sei, Zezé. Você dá pra dar presente? Zezé, não vai dar pra dar presente não, porque ninguém tem dinheiro aqui em casa. Você faz um bolho e eu convido o pessoal da escola. Alexandre continuou uns bons anos na Band e atuou em outras novelas, como Os Adolescentes, Campeão e Ninho de Serpente. No final dos anos 80, decidiu abandonar a carreira artística e se formou em engenharia química. Hoje em dia é professor de ensino superior e ensino à distância com especialização em matemática e mestrado em educação internacional. Casado e pai de um filho, atua também como chefe do departamento de uma escola internacional na China. É, meu filho, o cara se tornou um mago dos cálculos. O Iram Alfitano começou na TV atuando em apenas um capítulo da novela Laços de Família. Mas com certeza você se lembra dele mesmo fazendo guia e malhação. Tá bom, vai. Há quanto tempo você conhece essa tal garota especial? Há muito tempo. Ih, caramba, então desiste. Qualquer uma que te conheça sabe que você é mó galinha. Você não me leva a sério. Tá bom, desculpa, vai. Fala. Quem é ela? Ela é... É... E? Nanda. Oi? Lanche tá na mesa. Oba! Vamos lá? Depois do sucesso em Malhação, emendou um trabalho depois do outro na Globo. Fez com o Banacã, Bang Bang, Cobras e Lagartos, a favorita e até participações nos causos do Linha Direta. Você está seguro? Recorre, onde tem coisa? Você é tão bom, não? Certeza absoluta. Interessante. Depois, Irã foi pra Record e atuou em novelas como Rei da Vi e Bete a Feia. Porém, como esse mundo artístico é meio doido, né? Ele precisava trabalhar, não apareceram novas oportunidades e ele decidiu então mudar drasticamente de área. Atualmente, está trabalhando como Uber no Rio de Janeiro. Diz que está gostando dessa nova fase e inclusive recebeu o apoio da sua filha. Daí uma coisa muito bacana, né? Trabalhar honestamente sempre é uma boa. Precisando trabalhar, é o que ele conseguiu nesse momento. Ele deixou um pouco a carreira artística de lado e que a filha dele, que é o que mais importa na vida dele, essa menininha aí linda, falou que a filha está adorando o novo trabalho do pai. Legal. Irã Malfitano, olha a pontuação dele lá, 4.98. O ator Albert Dan Jr. teve sua estreia logo no horário nobre, bicho, na novela Coração Alado, em 1980. Seguiu fazendo muitas outras novelas na Globo, como A Gata Comeu, Renascer, Estrela Guia e foi até personagem no Globo Ecologia. E em meias novelas, o ator foi se interessando também pela dublagem, até que ele recebeu um convite para dublar o seu primeiro filme, o filme da Disney, O Cão e a Raposa. Depois disso, se tornou um funcionário fixo no lendário estúdio de dublagem Herbert Richards. Foi lá que ele ganhou a oportunidade de dublar o Tintin, certamente um dos seus personagens mais marcantes. Aos poucos, o Berdan foi atuando cada vez menos como ator e se dedicando mais à carreira de dublador. Hoje em dia é considerado um dos maiores nomes da dublagem, com razão, né? Marcou várias gerações e continua marcando as novas em seus trabalhos mais recentes. Fala, galera do canal 90 Shorts! Eu sou o Noj, do canal 90, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Combinado, o Noj aqui foi! Valeu!